Até pela declaração que você fez aqui no início, quando foi apresentado, claro que não sei se você se referia diretamente ao Uruguai, mas a questão da competição, será que você espera um jogo um pouquinho mais difícil do que ele já é? Não creio que vai ser mais difícil do que já é, não. A gente vai enfrentar o time que é o time que mais venceu a Libertadores, né? Oito, se não me engano, não sei. Então, pela história do clube, o Jets espera um jogo muito difícil, jogadores aí que estão em suas seleções, que passaram por grandes clubes aí na Europa também. Então, a gente espera um jogo muito trocado, né? Eu dei o exemplo do último jogo que nós jogamos em casa, a Libertadores, e nós sofremos até o último segundo para fazer um gol, que dirá com o time que tem o peso que tem, tem a história que tem dentro dessa competição. Não vai ser fácil, não. Vai ser muito difícil, mas a gente está aí preparado, treinando, se preparando nos últimos dias que faltam, para chegar na hora a gente está 100% preparado e focado. Felipe aqui, tudo bem. Muita gente chegou a dizer na tua chegada, ah, o Felipe vai prejudicar o time com suspensões, vai levar cartão atrás de cartão e tudo mais. Até agora, uma suspensão só, você é o terceiro jogador que mais atuou, o jogador de linha do técnico Eduardo Batista, nesse momento da temporada. Esses números acabam com esse tipo de comentário? Mas eu, olha só, quando eu cheguei aqui eu falei... Primeiro eu quero me desculpar com vocês da imprensa por uma coisa que é muito importante. Quando alguém da imprensa me fez uma pergunta, quando eu cheguei falou assim, você precisa da imprensa? E eu falei que não, prontamente eu respondi e falei que não. Mas pensando depois, esses longos dias aí, pensei, passou um tempo já, né? É óbvio que eu preciso da imprensa, foi uma resposta meio que não inteligente da minha parte. Porque eu preciso da imprensa, óbvio que eu preciso da imprensa, né? Assim como vocês, precisamos de nós jogadores também. Então, acho que é meio recíproca essa situação. Agora, sobre essa situação de números, de achar o que o outro pensa, o que deixa de pensar, vou falar a verdade, eu tô nem aí pro que a rapaziada pensa, o contra, sabe? Porque pra vender jornal, pra ter matéria, pra ter clique, é a base disso aí. Não vai falar de número, ó, o Felipe Melo acertou tantos passes, o Felipe Melo não foi expulso. Isso não dá matéria. Dá matéria é se falar, ó, o Felipe Melo vai ser expulso no próximo jogo. O Felipe Melo vai dar um soco na cara de alguém no próximo jogo, sabe? Isso aí, as pessoas tropeçam na própria língua, normal. Eu tô fazendo o meu trabalho, volto a dizer, agradeço muito a Deus por estar me capacitando nesse momento que eu tô vivendo aqui, sabe? Mas é um momento que a gente tá enfrentando, que é um momento bacana, mas as derrotas vão chegar. Nós não somos máquinas, né? E a gente tem que estar preparado pra isso também, pra quando chegar alguma crítica, uma coisa ou outra. Mas eu, o dia a dia tá me ensinando muito, eu tô crescendo muito também. E tô pegando muito mais experiência. Isso faz com que eu tenha mais domínio próprio. Felipe, você chegou nessa temporada e já conquistou muito a torcida do Palmeiras pelo seu jeito, pelo seu desempenho dentro de campo. Eu queria saber como que tem sido essa relação com a torcida, como que eles te abordam normalmente? Não só o torcedor do Palmeiras, mas o torcedor do Corinthians, do Santos, do São Paulo. Eu sou abordado nas ruas, pedem pra tirar foto. Cornetam quando tem que cornetar, né? Mas sempre vem com... É uma cornetagem com carinho, digamos assim, né? Tipo, ah, você tá no Palmeiras, tá jogando bem, mas pô, tinha que vir pra outro time e tal. Isso é normal de torcedor, mas eu sinto o carinho do torcedor na rua. Não só de torcedores. Tem gente também que não gosta de futebol, mas... Me parabeniza pela sinceridade que eu tenho, que às vezes até ultrapassa os limites aí, a minha sinceridade. Às vezes eu tenho que ser um pouco mais politicamente correto, digamos assim. Mas, enfim, eu tô muito contente aí com a forma que eu fui recebido aqui pelo povo de São Paulo. Felipe, por todo o clima que existe em torno de um jogo de libertadores, né? Pela sua declaração também, pelas respostas que vieram de lá. Como fazer dentro de campo pra controlar tudo isso? Pra que tudo fique no campo esportivo, na disputa de bola, pra que as coisas não extrapolem dentro de campo. Dá pra ter esse controle quando você tá jogando? Olha, já visto os últimos jogos aí que nós jogamos. Jogamos em Tucumã, né? Com um a menos. Jogamos contra o Santos na Vila, Corinthians fora. Não tivemos nenhum tipo de problema, nem são clássicos, né? Eu... Uma situação que aconteceu, que eu já me desculpei pra aqueles que entenderam de uma forma errada. Gente, eu não vou dar tapa na cara de Uruguai. Nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida. Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém pra ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. Que eu quis dizer, realmente, que a gente tem que entrar duro. Como é libertadores. É normal, né? E o time do Peirão é um time muito aguerrido pelos jogos que eu vi. É um time que não desiste nunca. É normal o Uruguai dessa maneira, né? Uruguai é assim. Então, a gente tem que se comportar ao desenrolar do jogo. Se precisar de entrar mais firme, a gente vai entrar mais firme. Se precisar de tomar porrada, a gente vai tomar também, porque faz parte, né? Sempre com muita responsabilidade, como eu falei na entrevista da coletiva que eu fiz no início aqui. Tem que ter responsabilidade pra tudo. Então, a gente tá focado, tá trabalhando e esperando um time muito aguerrido aqui. Tudo bem, Felipe. Tem Penharol na quarta-feira e tem também decisão do Paulista. No fim de semana saiu o adversário à Ponte Preta. É aquela semana perfeita pra quem vive intensamente o futebol, como no teu caso? É uma semana muito importante pra gente, né? Porque são duas decisões, né? Todo jogador gosta de chegar numa fase como essa, uma fase de decisões, né? A gente vai encontrar estádios lotados, né? A gente vai encontrar times aí de alto nível e isso aí é bacana, porque o entorno vai estar... Todo mundo vai estar olhando aquela situação que a gente vai estar fazendo naquele momento. Então, é bacana isso aí. Eu, particularmente, gosto muito e a gente tá bem focado pra gente entrar e fazer o que nós fizemos meses atrás aí, quando nós tivemos também aquele mês de vários clássicos. Felipe, aqui. Tudo bem. Você já disse que, muitas vezes, as declarações, elas acontecem, tem várias interpretações. Sobre a declaração que está girando tanto polêmica, até mesmo lá no Uruguai, do tapa na cara, se for preciso dar tapa na cara, você se arrepende de ter dito que... Mas eu acabei de pedir desculpa. Se eu pedir desculpa, automaticamente, é porque eu me arrependo. Senão, eu não pedi desculpa. Então, pedir desculpa... Vocês estão falando uma coisa que já foi pedir desculpa, já foi encerrado já, e um cara vai perguntar pra outro... Não, mas... Não, eu já falei que não existe tapa na cara. Quem vai dar tapa na cara de ninguém? Sabe? E a gente vai jogar com muita responsabilidade, vai ser que é um jogo duro. A gente vai jogar contra o Piaró, pô. O Piaró é um time que tem uma tradição, uma história imensa dentro dessa competição. Então, a gente tem que respeitar, mas a gente não pode dar mole também, obviamente. Felipe, aqui à sua direita. Já faz um tempo desde o jogo contra o Jorge Wilsterman, e você até falou que o gol saiu no último lance da partida. O que que de lá pra cá o Palmeiras evoluiu, principalmente na construção do jogo, pra furar uma defesa, e qual que é o seu papel nesse início de construção de uma jogada? Bom, eu creio que o Palmeiras... A cada jogo que passa, a gente tem... Os jogadores têm se conhecido melhor. A gente já sabe o movimento que um vai fazer, a gente já sabe que se nós saímos, tem outro que vai cobrir. E isso aí é normal dentro de um time... Por mais que tenha continuado, não sei, 80, não sei quantos por cento dos jogadores do ano passado, sempre quando chega algum jogador novo, existe uma fase de adaptação. Agora, conta o que eu devo fazer dentro de campo. Essa situação de, obviamente, sem a bola, não só o Felipe, mas todo o time tem que marcar. É até bom frisar essa situação. Sem a bola, nós temos que ser time pequeno. Porque foi criada também uma polêmica em cima de uma situação que eu falei que o Corinthians era pequeno. Mas eu não sou maluco de falar que o Corinthians é pequeno. Pela história, tradição que tem o clube. Eu falei que o Corinthians, quando jogou contra o Palmeiras, jogou como um time pequeno, sem a bola. E jogou mesmo como um time pequeno. E isso fez com que o Palmeiras, de certa forma, não brilhasse da maneira que deveria ter brilhado, com o A-mais em campo. Então, eu acho que sem a bola, nós temos que ser dessa maneira. Jogar como um time pequeno. E com a bola, jogar como o Palmeiras, como um time grande. E eu sou encarregado de fazer essa primeira bola chegar com perfeição. Ou no pé do Tietchê, ou no pé do Guerra. Ou a gente podendo saltar um pouco essas linhas de trás aí. E já dar uma bola longa para o próprio Borra. Enfim, essa é a nossa função dentro de campo. Felipe, boa tarde. Como você não vai passar aqui no resto da semana, vou te fazer uma pergunta sobre a ponte. Queria que você falasse sobre essa semifinal contra a ponte. Eu vou falar somente, só da Libertadores. A gente está focado no jogo da Libertadores. A ponte é só depois. Eu não estou pensando na ponte. Desculpa, tá bom? Felipe, falando ainda da tua regularidade, dessa questão de você estar com um número alto de jogos nesse time do Eduardo Batista, que rodizia tanto. O Eduardo fala que tem uma espinha dorsal na equipe. São alguns jogadores que ele costuma ajudar mexendo no esquema e mexendo também nas peças que vão entrar em campo. Dentro desse esquema, de tudo isso, o quão saboroso é sentir no início da temporada que você conseguiu ser uma peça-chave nesse esquema do Eduardo? Para mim é muito importante. Eu fico muito honrado e orgulhoso do trabalho que eu venho realizando aqui dentro do Palmeiras. Por quê? Porque você chegar, depois de muitos anos, num time que é o atual campeão do Brasil e um dos melhores elencos do Brasil, que sai da Sul-América, não é fácil. Então, isso tem sido muito importante para mim. Primeiro, sempre glorificando o nome de Deus, que tem me capacitado bastante, a minha família, mas, sobretudo, os nossos companheiros aí, que têm me ajudado bastante. Tem sido uma ajuda bem recíproca mesmo. É o que eu falei nas entrevistas anteriores. O nosso grupo tem criado uma intimidade muito grande. E essa intimidade faz com que a gente corra, a gente ajude um ao outro dentro de campo. Isso é muito importante porque a gente está num momento de vitória. A gente está num momento de uma crescente muito grande. Mas essa intimidade vai ajudar também no momento que a gente não venceu um jogo importante. No momento que um tiver a cabeça baixa e o outro vir e levantar. Opa, a gente perdeu esse jogo, mas a gente não perdeu a guerra não. Vamos lá, vamos continuar lutando aí. Então, essa intimidade que a gente tem criado tem sido muito importante e tem me ajudado bastante. Felipe, que opinião você tem sobre essa questão de clássicos sem torcida? Você acha que é ruim para o futebol? No Rio de Janeiro é assim, aqui está sendo assim também. Que opinião você tem sobre isso? Eu acho... Eu sou do tempo de Maracanã como geral. Vinha o pessoal fantasiado. Ia jogar contra o Vasco, contra o Botafogo. Tinha o Botafoguense junto de Vascaíno, de Flamenguista, enfim. Hoje a gente não vê essa situação. Eu gosto muito de ver o futebol em inglês, porque a Premier... Todos os estádios que você vai, jogando fora ou em casa, time grande ou pequeno, é sempre muito cheio, né? E eu acho muito legal quando, digamos que vai jogar Arsenal contra o Chelsea, né? O Deve de Londres. E na casa do Chelsea, e de repente o Arsenal faz um gol, e você escuta lá de trás, assim, porque é a minoria, né? Gritando. E eu acho isso muito bacana, muito legal, sabe? E a gente não pode sentir essa situação de entrar dentro de campo e vamos... Onde a gente vai? Cadê a nossa torcida? A gente olha e não está. Isso é muito triste para o futebol, né? Porque a gente está acostumado a ver o futebol. Futebol é alegria. Futebol, ele acaba com a tristeza de muita gente. Por mais que seja, de repente, momentâneo, o cara sai do trabalho dele, sai de casa com algum problema ou outro, vai ver o futebol, né? Porque é emoção, mexe com a emoção do cidadão. E depois ele volta para a realidade, mas quando ele está ali dentro, ali, é aquele momento de... Estou torcendo para o meu time, emoção, paixão. E muitas vezes, agora, não está podendo ter porque eu não posso ir no estádio rival. Isso é muito triste. Felipe, você já falou que gostava muito de ver o Verón jogando, né? Queria saber se você viu jogos do Verón na Libertadores, se inspira, de repente, em alguma coisa que ele fez. No seu modo de jogar, tem alguma coisa que você tirou do jeito de jogar dele? Eu procuro errar o mínimo de passes possíveis dentro de campo com o Verón. E eu acho que o diferencial do Verón, dentre outras coisas, um grande diferencial dele é que ele não era um jogador caranguejo, né? Só para trás. Era um jogador que tocava a bola para o lado, tocava a bola para a frente, olhava para o lado e, pum, dava um passo para a frente. E hoje você vê muitos centros campistas que se limitam a tocar a bola para o lado e para trás. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, tenho treinado bastante. E eu me espelhei nesse momento muito assim no verão, porque é um cara que tanto passe longo como curto era com muita eficiência. Felipe, boa tarde. Você estava falando da Premier League, tem passagem pelo futebol europeu. Nesses quatro meses aí, o que você tem achado do futebol brasileiro, com toda a sua sinceridade? Tem alguma coisa que já tenha te decepcionado? Enfim, o que você tem achado do futebol brasileiro de modo geral? Pelo contrário, eu achei o futebol paulista um futebol muito competitivo, o campeonato paulista. Se adendo para eu falar a nível nacional, porque a gente não jogou ainda o campeonato brasileiro, nem tampouco a Copa do Brasil, mas a nível de São Paulo, daquilo que eu vejo, eu vejo times bem competitivos, independente de... Eu falei numa entrevista há pouco tempo, que a gente vai ver muito desses jogadores que estão em clubes considerados pequenos, em clubes aí da primeira divisão ou da segunda divisão do nacional, porque são jogadores realmente que têm muita qualidade. Então, tem me surpreendido bastante. Felipe, boa tarde. Você é um dos jogadores mais experientes e renomados deste elenco do Palmeiras e também mais conhecido pelos adversários por ter jogado na seleção, por ter jogado Copa do Mundo. Queria saber se durante esses quatro meses da sua volta ao futebol brasileiro, se teve no jogo algum tipo de provocação específica em cima de você ou algum tipo de reação justamente por você ser um cara mais conhecido do futebol como um todo. Pelo contrário, já pediram bastante camisa já. Isso já. Pediram bastante camisa, isso é bacana, eu troco camisa, eu dou camisa, se pedir para assinar, eu assino e tudo. Felipe, também em coletiva o Guerra chegou a dizer que se o Palmeiras não for campeão da Libertadores, seria um fracasso. Eu queria saber se você concorda com ele e se isso, de certa forma, não traz um pouco mais de responsabilidade para um time que já tem muita pressão pelo investimento que foi feito. Eu morei muitos anos na Espanha. Então, isso fez com que eu aprendesse um pouco do espanhol. O fracasso na Espanha não significa essa situação do fracasso aqui no Brasil. O fracasso é uma tristeza muito grande, a gente vai perder, mas não é uma tragédia. E eu concordo com ele, se nós perdermos uma Libertadores, a gente vai ficar muito triste, mas não vai ser uma tragédia. Até porque a gente está enfrentando grandes clubes, clubes de muita tradição. Então, fracasso sim, naquilo que ele quis passar para vocês, mas tragédia não. Valeu.